Visão tropa, boa tarde, mais um vídeozinho do condomínio delivery, hoje eu vou estar vindo aqui falar um pouquinho com vocês sobre o uísque Sobre precificação, quanto eu pago em cada uísque aqui, quanto eu estou vendendo a cada uísque E se vale a pena no começo vocês investirem o pouco capital de vocês em uísque Vou falar o que eu fiz e o que está dando certo até hoje Alguns uísque daqui da região que eu não vendi ainda, mas basicamente isso Eu demorei 4 meses para me colocar o primeiro uísque na minha loja Porque faltava realmente verba Aí eu comecei a ver os pedidos dos clientes, comecei a anotar os uísque E fiz um investimento de mil reais em mercadoria nos uísque Esse daqui eu botei a pouco tempo, porque ele é um pouco caro Eu comprei ele a 190, 193 Então para pegar um dele, dois já vai lá em cima o orçamento Eu comecei com esse Esse black aqui é bem baratinho Eu nunca vendi ele, para ser bem sincero, esse black label aqui Comecei com esse Ballantimes aqui também, que eu nunca vendi ele E comecei com esse jack Comecei só com o jack preto, depois eu botei o Rony Que tinha bastante gente pedindo E esse de maçã verde Que eu comprei dois, vendeu um e até agora esse ainda está aqui Mas o bom do uísque é que ele não tem validade Então você não precisa se preocupar É só realmente ter paciência, o giro dele não é tão rápido Por isso no começo não é tão importante você fazer esse investimento no uísque Esse daqui é o cara que eu vendo mais aqui É o carro chefe nos uísques, esse jack jane preto Eu tenho um dele aqui só para o vídeo mesmo, é de demonstração E lá dentro eu tenho uns cinco dele ainda Porque ele vende bastante Eu compro ele na média de 120 reais E estou vendendo ele aqui no condomínio a 170 reais E no iFood eu vendo ele também a média mais ou menos isso Porque tem a porcentagem lá no iFood E se vocês quiserem depois eu explico para vocês Em relação a minha loja do iFood Eu nunca falei sobre isso para vocês Esse Chivas aqui eu já vendi um também Esse Ode, pá, eu comprei dois Até hoje eu estou com os dois dele Esse Bucanas Ele no carnaval agora vendeu todos Eu comprei dois de um litro E dois de 750ml Que é esse daqui que está aqui Aí eu vendi os quatro Agora eu fiz reposição, comprei mais dois de cada Esse Gold Label também eu consegui vender ele Eu comprei a 190, vende um a 360 E o outro a 280 Então eu tive um lucro bastante relevante nele Na venda dele Faço também alguns combos com o jet book que está ali E alguns gelos de coco que está lá no congelado lá de casa A classificação em si do uísque é bem de boa No combo também não tem muito mistério Você coloca o mesmo valor que você vende o uísque Você coloca o Red Bull Em alguma promoção Tipo assim Um exemplo Eu vendo aqui o Red Bull A11 É uma unidade No combo ele sai a 10 E o gelinho de coco eu dou praticamente Para o cliente de graça Que eu pago 1,50 no mercado Aí eu vou cobrar para o cliente 1,50 Eu não cobro para o cliente 1,50 Até porque eu vendo o gelo de coco Aqui é R$4,00 Eu não acrescento esses R$4,00 a mais Eu tiro do gelo de coco Então eu dou praticamente o gelo de coco de graça para o cliente Eu já vou estar lucrando bastante aqui Eu vou estar lucrando um pouco no Red Bull E a perca que eu vou ter ali no gelo de coco Vai ser praticamente insignificante Então o que eu tenho a dizer a vocês Que no começo não é tão importante vocês começarem com o uísque Claro se você tiver um investimento Você começa com o uísque O lucro dele também É bastante alto Mas não é uma coisa que você vende todo dia Igual cerveja, refrigerante Então para a gente que está começando com pouco investimento A gente precisa dessa mercadoria que tem um giro rápido E o uísque não é assim que funciona Ele vende mais em época E tem o Red Bull Que eu chamo ele de Red Bull Que é o nosso cliente aqui do condomínio Ele compra quase toda semana um desse Então ele é um cliente fiel Ele só bebe isso E se você encontrar um cliente fiel Igual eu encontrei Basta você fazer um investimento Esperar o retorno Com o tempo ele vai vindo É uma mercadoria que eu não tenho muita preocupação De ar Tenho que me preocupar com a validade E etc A única preocupação que eu tenho dela É de vender e botar para fora Já que eu comprei Mas em questão de validade Eu posso vender ele daqui a um ano Seis meses, três meses Daí não vai interferir em nada Só o capital vai demorar Entrar e ver um retorno para mim Mas não mais é isso Tropa Tamo junto Deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí no canal E segue lá o Instagram Arroba Condomínio Delivery Qualquer dúvida que vocês for tendo aí Vocês vão comentando aí para mim Que eu vou tentando responder Da melhor forma possível Para ajudar geral aí Está começando com pouca Na sua distribuidora Ou no seu delivery em casa E aí E aí E aí E aí